Quer ganhar esse teclado Black Widow Chroma V2 da Razer? Então fica ligado aí! Bem-vindos ao Buda e Nerd! Hoje a gente tá aqui pra falar sobre o sorteio que vai rolar no dia 1º de janeiro de 2019. E é o seguinte, o prêmio é esse teclado sensacional da Razer, que é o que a gente usa aqui no estúdio, tanto pra jogar quanto pra editar os vídeos do canal. O teclado é muito maneiro, ele tem um sistema de retroiluminação com mais de 16 milhões de opções de cores, inclusive a Razer tem um software que ajuda a gente a configurar como é que vai ser o display dessas cores. E ele vem também com um suporte acolchoado pras mãos, o que deixa bem mais confortável de digitar, e uma gracinha de um chaveirinho que imita um botãozinho do teclado, e vem com luz de LED nesse botãozinho, então é bem legal. Bom, essa é uma maneira que a gente achou pra presentear vocês que nos acompanham e nos apoiam tanto aqui no canal do YouTube como lá nas lives do Facebook, né? Tá, e quais são as regras pra participar desse sorteio, então? Em primeiro lugar, a pessoa tem que se inscrever aqui no canal Bulldog Nerd no YouTube. Em segundo, a pessoa tem que seguir a nossa página do Facebook Bulldog Nerd. Em terceiro lugar, a pessoa tem que compartilhar um post específico que a gente fez pra esse sorteio lá na página do Facebook, e por último, a pessoa tem que comentar aquele mesmo post dizendo qual o seu vídeo favorito do Bulldog Nerd aqui no YouTube. Os links já estão todos aqui na descrição do vídeo, e se tu cumprir essas quatro etapas, tu já tá participando do sorteio. Bom, a gente vai divulgar aqui no canal do YouTube e lá na página do Facebook o nome da pessoa sorteada no dia 1º de janeiro de 2019. Galera, boa sorte e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho